E aí pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho aqui consertando um rádio Esses ladinhos do Paraguai, que uma pessoa me entregou e o que aconteceu? Isso aqui ela foi encaixar o conector do carregador e forçou demais assim, então estourou a placa Esse aqui não tem mais o que fazer, destruiu a plaquinha Então a dona de serradinha tinha outra pessoa, que funciona bem, mas que ele está com a bateria viciada e que está quebrada Então o que eu vou fazer, eu vou substituir a carcaça do do ladinho antigo aqui e vou pôr na carcaça do novo Aqui a matinha, a auto fábrica está danificada também, eu vou substituir e a bateria Vou ligar a minha estação de solda E vamos começar o trabalho Vou começar desmontando o vardinho aqui Ele tem uma capinha aqui por cima pessoal É uma bolachinha, você remove ela e você tem acesso aos parafusos que fecham o vardinho E aí 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 Geralmente é só encaixada pessoal É só puxar para cima Ou Utilizar uma chave de fenda para ajudar um pouquinho E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos deixar o alto-falante aqui no lugarzinho. Um pouquinho ruim aqui. Um bem pequeno espaço pessoal. Vamos lá. Vou ter que trocar a carcacinha de cima pelo jeito. Vamos lá. 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 Vou pôr os botões desse aqui que era novo, vocês encaixarem no lugar. Vou secar um pouquinho de um lado, vou arrumar aqui. O fiozinho do tela também está se rompendo. Vou utilizar o do novo pessoal. A terra não tem, né? Vamos lá. Vamos lá. E colocar os botõezinhos de funcionamento douradinho. Vamos lá. 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 Essa bateriazinha tá descarregada Vou te carregar nela, pessoal, aí eu volto com o vídeo demonstrando o funcionamento Valeu!